Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo sobre a primeira temporada de Villain Saga e o porquê de eu achar ela a melhor primeira temporada que eu já vi num anime. Mas e se a gente ir mais no micro ainda e falar sobre o melhor primeiro episódio que um anime pode ter? E sinceramente, eu nem preciso pensar muito. O melhor primeiro episódio que eu já vi no anime, lembre-se, tudo isso é na minha opinião, é o primeiro episódio de Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin. Com certeza, Attack on Titan é uma das séries mais celebradas e faladas, principalmente aqui no ocidente. Ela quebrou barreiras de uma maneira inexplicável. Mas o fenômeno maneiro de Attack on Titan também é que ele se expandiu em vários nichos diferentes. Ele conseguiu quebrar a bolha do anime. Tem muita gente que eu conheço que não vê anime, ou até mesmo nem gosta de anime, mas que viu Attack on Titan e adorou. Essa é uma obra que faz muita gente perder o preconceito com essa mídia que é o anime. E muito por causa disso, é o seu começo, sua primeira temporada e, sobretudo, seu primeiro episódio. O primeiro episódio de Attack on Titan já começa muito bom pelo seu título. Para você há dois mil anos no futuro. A queda de Shiganshima parte 1. E eu já vou explicar o porquê esse nome é genial. Porém, o episódio começa com o que parece ser um gigante bizarro, que depois a gente vai entender que é um titã, que está pegando ali em cima do topo da muralha, enquanto a narração fala a seguinte frase. Naquele dia, a humanidade se lembrou do terror de estar nas mãos deles, da humilhação de estar presa em uma gaiola. Depois disso, a cena já corta para um grupo do que parece ser alguns soldados, que depois a gente vai entender que é a tropa de exploração. Todos eles a cavalo e tal, enquanto eles aparentemente estão encurralando um desses titãs, sendo que esse é mais normal do que aquele que apareceu antes. E eles usam estratégia, equipamentos fodas e o caralho. E a gente vê com isso que a humanidade também reage. Eles não são só, oh meu Deus, gigantes e tal. E nesse momento que a gente vê a abertura, que inclusive para mim, a abertura da primeira temporada é a melhor que tem. E com essas duas cenas, tanto do Gigante da Muralha quanto do grupo matando o titã lá, isso já te faz ficar com interesse fodido para continuar a ver a série. Nesse momento a gente vê o que parece ser visões e flashes de coisas acontecendo. E a gente vê que tudo isso foi parte de um sonho ou pesadelo do nosso protagonista, Eren. E nisso a gente vê a coadjuvante principal, que é a Mikasa, que é apresentada ali inicialmente como a irmã do Eren. Onde o Eren diz ali que ele meio que devaniou por um momento, e ele teve um sonho bem longo, mas que ele não consegue lembrar. E marquem essas palavras. Então nós somos finalmente ambientados. A gente está no ano de 845, no distrito de Shiganshima. A gente vê como a estrutura é construída com muralhas, e os titãs do lado de fora tentando entrar sem sucesso, porque tem uma muralha impedindo isso. Nesse momento a gente tem um panorama ali do distrito, mostrando várias coisas que acontecem ali. Inclusive, a coisa mais importante, na minha opinião, é o que parece ser um padre, falando que as muralhas foram construídas por Deus, e devemos ser gratos a elas. Nisso, Eren e Mikasa vão voltando pra casa, e encontram um soldado bêbado da divisão de guarnição, que é basicamente a galera que protege a muralha, chamado Hannes. O fato dele estar bêbado faz o Eren ficar louco, falando, caralho, meu irmão, se os titãs invadirem, brother, o que tu vai fazer? E a gente já vê essa total despreocupação das autoridades sobre os titãs, o que coroa com um deles dizendo que, pô, nada acontece aqui há mais de 100 anos. Temos 100 anos de paz dentro dessas muralhas. Não vai ser agora que vai acontecer alguma coisa do tipo. E o Eren fala, meu irmão, e se acontecer? Vocês vão estar despreparados e tal. E o Hannes fala, sim, o jeito está despreparado. Se eles chegarem, meu irmão, fodeu. E o Eren fica, meu irmão, você está louco? E então a gente vê basicamente o alinhamento do Eren nessa parada. Ele é um cara que é contra esse sentimento de ficar dentro das muralhas. O mundo parece ser grande. E eles estão legais com a ideia de ficar na muralha, esperando pra ela quebrar alguma hora. Pra ele não faz sentido querer viver assim, como gato. Que já dá uma relacionada com aquela frase da narração no primeiro minuto do episódio. Nesse momento, os sinos tocam e o Eren diz que os heróis voltaram. Aonde a gente vê a procissão daquela galera que apareceu também nos primeiros minutos do episódio. Aonde eles estão, meu irmão, todos fodidos, chegando exaustos, mortos, machucados. E o Eren parecia idolatrar essa galera, que a gente já viu com a linha mel dele, né? Ele quer sair pras muralhas e aparentemente é essa galera que faz isso. E nesse momento que a Attack on Titan começa a mostrar que ele não é bem um shonen como ele é dito ser, né? E sim, bastante um seinen. Aonde uma mulher mais velha vai ali no meio da galera e fala Ah, cadê meu filho? Meu filho veio com vocês, cadê ele? E o que parece ser o líder daquela operação ali e fala Ah, tu é mãe dele? Então, traz ele aí. E a gente vê um dos soldados trazendo um braço. E ela ficando louca, né? Meu filho morreu, só sobrou o braço. E então, uma tentativa de se conformar com a morte dele. Ela pergunta se a morte dele foi para o bem do mundo, para o objetivo dessa tropa e tal. E o líder não aguenta e fala que não. Todas essas missões são em vão, são inúteis. Eles não conseguem achar nada fora das muralhas. Então, a gente já entende que essa galera são os únicos soldados, as únicas tropas que saem das muralhas em busca de alguma resposta, em busca de alguma coisa. Por isso o nome Tropa de Exploração ou Divisão de Reconhecimento. Com isso, eles saem dali e a Mikasa enquadra o Eren. Porque ela entende que o Eren quer se juntar à Divisão de Reconhecimento. Ele quer ser um daqueles caras. E ela não quer isso, porque a gente já viu que os caras só se fodem e, aparentemente, em vão. Depois disso, eles finalmente chegam em casa e a gente vê a família do Eren, né? Com a sua mãe Carla e seu pai Grisha. Seu pai é um médico respeitado e a mãe dele é mandada de casa e tal. Muito legal. E no momento que eles estão ali almoçando, a Mikasa explana, dedura o Eren para a mãe. Falando que ele quenta nas Visões de Reconhecimento e faz a mãe dele ficar arara. Fala que não, ele vai morrer, é muito perigoso. E o pai dele pergunta o porquê dele querer se juntar. E ele diz que ele está curioso sobre o mundo lá fora. Ele quer ver com os próprios olhos o que ele consegue encontrar. E além disso, caso não aconteça nada, todas as mortes serão em vão. Com isso, o pai dele se conforma e fala que a curiosidade humana não pode ser parada por um simples sermão. E fala que quando ele voltar do trabalho dele, ele vai mostrar o que tem dentro de seu porão. Um segredo que, aparentemente, ele esconde desde que o Eren nasceu. Animado com a ideia, Eren e Mikasa saem pra rua. E rapidamente, a gente vê um outro coadjuvante da história. Armin sendo surrado por um bando de moleque. Eren e Mikasa chegam lá, conseguem salvá-lo. E eles, então, vão caminhando pela cidade. Onde tem um dos papos mais legais desse primeiro episódio. O Eren tá puto, falando que quer sair, quer ver o mundo e o caralho. E o Armin, cara, ele manda a real a tarde real. Ele fala que a galera não gosta de falar sobre sair da muralha e tudo mais. Porque o governo instruiu isso meio como um tabu. Ele fala ali que as pessoas saindo e tal, pode atrair os titãs pra dentro. Por isso que eles não gostam da divisão de reconhecimento e da ideia de sair da muralha. Porque isso parece que é perigoso. E aqui o Armin fala um negócio bem interessante. Independentemente de 100 anos de paz existirem. Porque eles acham que as muralhas nunca vão quebrar, nunca vão ruir. E se for hoje? E falando isso, uma explosão acontece fora da muralha. Onde faz uma aglomeração ali, se concentrar. E a gente vê a cena do primeiro minuto do primeiro episódio. Aquele titã bizarro, gigantesco, que parece que tá em carne viva. Aparecendo, superando a altura de 50 metros da muralha. E agora a gente vê o que ele queria fazer. Ele ergue a perna dele, chuta a muralha e abre um rombo. Fazendo os titãs entrarem. E é nesse momento que você tem certeza que você tá vendo um seinen. Porque, meu irmão, é a realidade dos fatos. Pessoas morrendo pra lá e pra cá, escombros e tudo mais. E com isso, Eren e Mikasa saem correndo pra casa deles. Pra ver como tá a mãe dele, né? E quando eles chegam lá, a mãe dele tá nos escombros da casa. Então, eles tentam tirá-la, não conseguem. Vem que os titãs vão chegar. E a mãe implora pra que eles fujam. Vão embora daqui, vivam. E nesse momento, a gente vê aquele Hannes chegando. Ele chega ali, fala pra ela ficar tranquila. Ele vai matar esse titã. Vai voltar, vai salvar todo mundo. Pode ficar tranquilo. E no momento que ele vai matar o titã que tá ameaçando essa galera diretamente. Ele se caga na calça. Porque a gente tá vendo um dos titãs mais odiados. E também mais assustadores desse anime. Vendo que ele não pode com esse bicho, ele volta. Salva a Mikasa e o Eren. E deixa a mãe. Com a mãe vendo seus filhos seguros. A titã pega ela. E a gente vê de maneira bem gráfica. Ela sendo comida por essa titã. E por isso que ela é tão odiada. E no momento que o Eren vê a vida dele virar de cabeça pra baixo. A gente ouve de novo. A frase falada nos primeiros minutos do episódio. Naquele dia, a humanidade se lembrou do terror de estar nas mãos deles. Da humilhação de estar preso em uma gaiola. Inicialmente, essa frase é impactante, mas que não tem muito sentido pra gente. Mas agora que a gente entendeu esse universo, esse mundo, essa frase tem muito sentido. Eu acho que não existe um começo tão instigante quanto o primeiro episódio de Atacom Taita. Depois de você ver isso, você fica louco querendo saber por que aquele bicho enorme fez isso. Ele é claramente diferente dos outros titãs. Será que tem mais outros como ele? Na verdade, o que são esses titãs? Como eles são feitos? Como eles são criados? O que tem no porão do pai do Eren? Se tem algo no mundo exterior? Algo além das muralhas? E o fato do episódio ser Queda de Shiganshima, parte 1, implica que o segundo episódio diretamente vai acompanhar esses eventos, a parte 2. O que faz a gente ficar louco, querendo clicar, eu quero, quero ver. Por isso eu acho que esse episódio do título, até tudo o que envolve ele, uma construção perfeita. É muito difícil uma pessoa que viu o primeiro episódio de Atacom Taita não querer ver a série inteira e descobrir todos esses mistérios. E ele introduz essa curiosidade, esses mistérios, de uma maneira tão não forçada. Que você não fala, ah, vou ver essa porra só pra ver o mistério e depois vou parar. Não, não, você fica envolvido, você quer ver o que vai acontecer. Porém, esse primeiro episódio tem mais uma paradinha que deixa ele ainda mais genial. Mas agora pra explicar isso, eu vou entrar no campo dos spoilers e do fim do anime e da obra como um todo. Então, se você nunca viu Atacom Taita, que eu acho difícil, mas se pelo menos você nunca viu o final, quer ver, não sabe, blá blá blá. Aqui embaixo na rede de oração tem aí a parte que eu falo de spoilers, então é só você pular essa parte. Então, vamos lá. Posteriormente, a gente sabe que Eren não é só o Titã de Atac, mas também o Titã fundador. O Titã mais poderoso de todos e o caralho, tem uma puta profecia em volta dele, blá blá. Sendo que a parada do título, né, para você dois mil anos no futuro. O que que isso quer dizer? A gente entende que o Eren, no final da obra, ele tem o poder do paradoxo temporal, basicamente. A gente vê que o Eren do futuro, o Eren com 20 anos de idade, ele conseguiu voltar no tempo e influenciar pessoas para que certos eventos acontecessem da forma que teriam que acontecer. E isso se dá pelo poder do fundador e a ligação que ele tem com a primeira Titã, a Ymir. E aquela visão que ele teve no começo do episódio, era a mensagem da Ymir que ela enviou para ele dois mil anos no futuro. Aquilo não era um simples sonho ou pesadelo, aquilo era uma visão. Tanto que no meio desse entre aspas sonho, a gente vê a cena da mãe do Eren morrendo. E ainda no episódio final de Attack on Titan, a gente vê que o Eren que influenciou aquela Titã que matou a mãe dele a realmente matá-la. Porque ele sabia que o Eren garoto só poderia ser do jeito que é e levar o mundo do jeito que foi se ele visse a mãe dele sendo morta por uma Titã e começar o ódio dele pelos Titãs e tudo o que decorre depois disso. Então, cara, esse primeiro episódio ganha uma sustância a mais com todos esses plot twists também. Não tem jeito. Pra mim, Attack on Titan tem o melhor primeiro episódio de todos por vários motivos. Não só porque é um episódio muito bom, tecnicamente falando. Mas ele é tão cativante pra quem vê, tão interessante. E ele é feito de uma maneira muito inteligente. Porque ele já começa com a ação. Mas o início e o meio dele são mornos. Meio que ambientando a situação, mostrando como as coisas são, pra no final ser essa porrada na cabeça. E isso é proposital. Principalmente pra você esquecer o começo do episódio. Que é o Eren tendo aquelas visões. O que faz com que você, quando vê os episódios e conhece mais a história, meio que volte nesse primeiro episódio e fale Caralho, que doideira. Isso acontece várias vezes nessa obra. Vários foreshadows. Vários plot twists. E eu gosto muito desse primeiro episódio. Porque para pessoas que não gostam de anime ou não veem anime, quando elas veem esse episódio específico de Attack on Titan, Muitas das pessoas olham e falam Caralho, eu achei que anime não era assim. Porque normalmente, ainda mais aqui no Brasil, a pessoa vai achar que anime é Naruto, é Dragon Ball e tal. Que superficialmente são obras simplesinhas, pra criança. Sendo que quando a pessoa vê esse primeiro episódio, meu amigo, ela fica impactada. Enfim, eu amo esse primeiro episódio. E eu acho que é por causa dele. E por causa de várias outras coisas que se repetem no anime. Escolhas geniais, tanto de título como a forma de narrativa. Que fazem eu gostar muito mais do anime do que o mangá. Pra mim, Attack on Titan é um dos poucos casos que o anime supera o mangá. Claro, na minha opinião, tá? Pegue em leve comigo. Mas fala aí, qual é o primeiro episódio de anime que você mais gosta? Que mais te impactou? Mais falou, caralho, que doideiro. Coloque aí nos comentários, faça sua festa, torcedor. Se você chegou até aqui, meu, muito obrigado. E antes de eu fechar por completo aqui, eu só queria dizer aí, muito obrigado pelos 50 mil inscritos. É uma marca, assim, doida. Eu nunca ia esperar isso, jamais. Mas no começo do ano, meu canal não tinha nem mil inscritos. E agora já tá com 50 mil. Vocês são malucos. E sério, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado pelo carinho. Vocês são demais. Eu fico muito feliz com o progresso e a revolução do Inferno de Dante. É o negócio que eu mais gosto de fazer na minha vida. É muito foda. Muito obrigado. Desculpa por não ser tão youtuber, né? De fazer um vídeo especial. Ai, obrigado pelos 50 mil. Mas, de coração, muito obrigado mesmo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe. E se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Um agradecimento especial para... Muito obrigado pelo seu apoio. Vocês são fodas demais. Eles são os membros do canal. E se você quiser ser que nem esses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha ou cervejinha que você deixa de beber no mês. Então, assim, se tiver sobrando a sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau.